E vamos lá E tudo mais, então o vídeo vai ser meio carregado, meio puxado aqui, mas eu vou explicar pra vocês exatamente o que que eu tinha, como é que foi a cirurgia e como é que tá até aqui. Ainda tô no processo de recuperação, então não tô podendo falar muito, não vai ser muito dinâmico o vídeo, o vídeo mais uma vez não vai ser tão dinâmico, vai ser meio carregado, assim, meio puxado com essa vozinha meio lenta. Mas é isso aí, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. É, então vamos lá, como vocês bem sabem, pra quem acompanha o canal já há muito tempo, eu costumo dizer sempre que quem acompanha o canal há muito tempo, é uma frase que eu uso sempre, porque eu tô sempre falando as mesmas coisas em vários vídeos diferentes. Então eu era bem gordinho, eu era barrigudinho, eu tenho 1,73m e cheguei a 92kg, eu não tô de sacanagem, olha essa foto. E aí, observando essa foto também, vocês podem ver que tem uma pretuberância, que tem um alto relevo no meu abdômen, só que uma vez, gordo, barrigudo, pesado, isso não me incomodava tanto. Eu já tinha sido diagnosticado com essa doença, que não é nenhuma doença, assim, na verdade é um defeito físico mesmo, é um defeito na região do abdômen, que pode ser constatado em qualquer parte do corpo, chamado lipoma. Então esse era o problema que eu tinha quando ele apareceu justamente na época em que eu tava muito gordo, muito pesado, como vocês podem ver nessa foto. Agora, o fato disso ter acontecido exatamente no momento em que eu estava gordinho, barrigudinho ou qualquer coisa do tipo, não quer dizer que esse tipo de problema acontece apenas com pessoas que estão acima do peso. Ela pode acontecer com qualquer tipo de pessoa, inclusive quem não tem nem gordura pra isso, basta ter a deficiência naquele momento, basta aquelas células não fazer o trabalho que ela tem que ser feita, é que tem que ser feito no seu corpo, pra que isso possa acontecer. Então, né, não dá pra associar isso ao fato de eu estar gordinho, pode ser que tenha influenciado em alguma coisa, talvez sim, mas dá certeza, falar assim, ah, pô, isso só aconteceu comigo porque eu era gordinho, não. Então, se você tá acima do peso, se você, sei lá, tem receio de alguma coisa, tem medo de ser cortado, de injeção, de cirurgia, de qualquer coisa do tipo, e tá um pouco gordinho, falar, pô, tá merda lá, aconteceu com o paranoide, se isso aconteceu com ele, se vai acontecer comigo também. Não, vocês podem ficar tranquilo que a chance disso acontecer é normal pra todo mundo. Então, às vezes você é magrinho, pode estar pensando assim, ah, eu nunca vou ter isso daí, porque eu sou magrinho, então talvez nunca vai aparecer um limpão, eu nunca vou ter necessidade de entrar na faca, numa cirurgia dessa aí, meio doida, mas não. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer circunstância, independente do peso ou não. E se você também tem algumas dúvidas, eu vou explicar pra você também o que é o lipoma e vamos lá que é pra você entender bem o que é isso. E aí, então, primeiramente, vamos entender o que é o lipoma. Não sei se você sabe, lipoma tem, ele se chama lipoma porque tem a ver com lipo, lipo tem a ver com gordura. Tudo que é lipo tem a ver com gordura. Então, a gente tem células gordurosas. Todas as nossas células, elas nascem, elas crescem, elas morrem, elas se autorreproduzem. O problema é quando elas não morrem e, pior, elas viram uma cápsula. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, que eu vou postar agora. Então, o que eu tive foi o não desenvolvimento natural das células, elas acabam acumulando num certo ponto. No meu caso, foi no abdômen e causa esse ovo. Sério, porque na foto não aparece muito. Mas pra quem me via ao vivo, pessoalmente, aparecia que eu tinha engolido um ovo e que esse ovo ficou torto no meio do meu abdômen. Sério, era um negócio muito grande. Porque quando eu era gordo, não aparecia. Era pelo menos, era um pontinho na minha barriga. Quando eu emagreci, ficava muito visível, muito grande mesmo. Se eu achar alguma foto que aparece ele de maneira bem relevante mesmo, eu vou postar aqui pra vocês verem também. E, bom, né? Eu também acabei de sair de um projeto ainda há pouco, onde eu consegui alguns resultados aí bem considerável. Foram 30 dias de treino, onde eu consegui perder uma quantidade expressiva de gordura. Eu coloquei até um shape considerável, digamos assim. Eu sabia que tinha que fazer uma cirurgia, então deu uma apertada legal. Nesses últimos 30 dias aí, um pouquinho antes do carnaval, eu consegui colocar um shapezinho. Eu consegui camuflar bastante esse caroço. Mas em alguns pontos como esses que eu vou deixar passando aqui nesse momento, vocês vão poder perceber que tem sim um alto relevo. E conforme mais magro eu fico, quanto mais definido eu fico, mais ele fica gritante, como vocês podem ver nesse ponto aqui. Nessa outra pose também, que eu consigo camuflar bastante. Mas olha, como eu circular eles, vocês vão perceber que é muito, muito alto mesmo. E ao vivo é bem pior. E nesse momento você pode até estar se questionando, perguntando se isso daí é grave, se isso pode provocar alguma doença mais grave, um câncer ou alguma coisa lá que seja. Não, não. Inclusive muita gente vive com isso a sua vida inteira, a partir do momento que está num local imperceptível, no caso. Onde ninguém pode ver e tal, onde não incomoda tanto. Muita gente vive com isso o resto da vida, isso nunca matou ninguém. É uma questão apenas estética mesmo. Aí você pode pensar assim, pô, mas por que você se sujeitou a tal, ou fazer uma cirurgia só por um detalhe desse? É que não importava o quanto o shape estava alinhado, o quanto o shape estava amarelo. Todo mundo, toda vez que eu estava sem camisa, que alguém chegava para perguntar alguma coisa, era o que é isso aqui? Por que porra é essa aqui? Cara, o que é isso aí? Teve uma pessoa que chegou me perguntar se eu tomava injeção no abdômen. Eu até fiz um vídeo falando sobre a ADEA no abdômen, deve ter por aí aqui no canal. Só pesquisar aí, para nós de ADEA, vai aparecer alguns vídeos falando sobre. Então me incomodava muito esse tipo de pergunta. E é porque vocês não têm ideia, mas ao vivo é muito grande, muito grande. Só para vocês terem uma ideia, ele tinha 4 centímetros, tinha 4 centímetros assim no meu abdômen, mas 3 assim. Então ele ficava mais ou menos dessa altura aqui para fora do abdômen. Forçando bastante, dependendo do ângulo no qual eu costumava tirar foto. Ou então, lá no meu Instagram tem foto de detalhe dele, só dele. Que eu já falei desse autorrelevo algumas outras vezes. Então eu já fiz uma postagem lá no meu Instagram, só para quem quisesse ver. Eu já tinha falado, essa cirurgia na verdade foi prolongada por 2 longos anos. Marcava, desmarcava, não dava para o médico. O cirurgião não ia, eu não ia. O dia não foi esse dia de a gente estar disponível, apto para colaborar com o outro. Até que enfim, chegou esse dia tão esperado, não só por mim, mas para quem também ficava tão incomodado com aquele caroço no meu abdômen. E bom galera, a cirurgia foi bem simples. Eu me internei ali mais ou menos umas 8 horas da manhã. Mais ou menos não, com certeza 8 horas da manhã foi a hora que eu me internei. Fiquei em dieta por 16 de dieta, ó. Fiquei em jejum por 16 horas, sem comer e sem água, sem comer qualquer tipo de comida e sem beber água por 16 horas. A minha cirurgia começou 1 hora da tarde. O período da cirurgia foi de 1 hora. Fiquei 60 minutos deitado naquela mesa lá, completamente apagado. Depois da anestesia, eu não lembro de porra nenhuma, praticamente. Apagou tudo. Quando eu acordei, já estavam me costurando já. Após a retirada, eu fui liberado 3 horas depois. Depois eu fiz uma refeição, fiz a primeira refeição depois da cirurgia. Reagi bem. E 2 horas depois, após a primeira refeição, já fui liberado para vir para casa. Então, me internei 8 horas da manhã e saí do hospital mais ou menos umas 3 e meia, 4 horas da tarde. Então, foi tudo simples, tudo muito rápido, tudo muito tranquilo. Estou me recuperando em casa, estou me recuperando bem. Estou louco para voltar a treinar, vocês não têm ideia. E eu vou tentar aqui ficar gravando esses videozinhos para você. Me desculpa se está meio carregado. Quem está lá no meu Instagram, como eu disse, ficou sabendo tudo de primeira mão. Gostaria de pedir, de agradecer a todas as mensagens de apoio que eu recebi lá desde o momento que eu postei que estava chegando no hospital de manhã. Até a foto final onde eu disse que estava tudo bem. Depois da refeição, eu postei foto da refeição, eu postei tudo lá. Então, se você não me segue lá no meu Instagram, vai lá, me segue lá também. Eu costumo lá. Geralmente as pessoas já sabem tudo de primeira mão, porque lá eu posso postar mais ao vivo do que aqui no YouTube. Então, se você não estiver sabendo de nada por lá, qualquer coisa que eu postar lá, você vai ter melhores detalhes aqui no Facebook. Mas você vai saber sempre primeiro lá. Facebook não, cara. YouTube. Olha, que já passou a anestesia há muito tempo e eu estou falando aqui um montão de merda por merda. Mas vamos lá. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e... Uh, até o próximo vídeo. Eu não quero mais viver esse tempo que não volta mais. Vou fugir, eu não quero mais viver esse tempo que não volta mais.